Só vamos embora, por favor. Abre o carro e sai do carro! Carabinha, não fala. Não fala. Você não fala ainda. Carabinha, cara. Viva essa merda agora, fuma. Viva você ou não? Não, só vamos embora, por favor, perdão. Não faz isso comigo, perdão. Perdoa o caralho. E viu a mulher aí? Você é um merda. Você é um... Perdoa, me perdoa. Tá, me perdoa. Você tem noção do que você fez? Me perdoa, por favor, me perdoa. Abre o... Pra vocês, pela primeira vez, em uma polêmica, eu vou vir aqui falar tudo que tá no meu coração, sim. Porque toda vez eu fiquei calada, com medo, e também pensando nos outros. E, gente, nunca ninguém pensou em mim. Quando aconteceu tudo, que faz umas duas semanas, eu tava muito machucada. Então eu falei, eu não vou expor isso por mim. Mas já que tá exposto, né? Eu vou contar tudo o que aconteceu. Tá, vamos começar por partes. Vou começar lá atrás, quando eu fui lá e voltei com ele depois de tudo que ele fez na fazenda. Eu voltei com ele, gente, por dois motivos. Um, porque eu realmente acreditei que ele podia mudar, que ele ia melhorar, que ele ia fazer por mim e tudo mais, que foi um erro. E queria dar uma segunda chance. Dois, porque eu era muito, muito dependente emocionalmente dele ainda. Acho que muita gente entende, acho que muita gente já passou por isso e sabe o quanto é difícil. Eu fiquei, acho que, quase seis meses sozinha, separada. E eu não conseguia lidar com a situação, gente. Tava muito difícil pra mim, só que eu voltei com ele e nesse tempo eu trabalhei muito sim em terapia e tudo mais sobre como melhorar isso e como viver e querer o melhor sempre pra mim, sabe? E não pensar só na pessoa, só na pessoa que a gente se relaciona. Eu voltei, mas eu não conseguia me sentir em paz com ele mais, sabe? Porque eu não conseguia mais confiar. Eu nunca mais consegui confiar nele. E mesmo assim, eu fui uma mulher incrível, eu fui uma mulher foda, que fazia de tudo, em todos os quesitos da vida dele, sabe? Eu torcia, eu queria o bem de todas as formas. Mas mesmo assim, eu tinha minhas inseguranças. E por não confiar nele, eu comecei a rastrear ele. Eu não queria estar falando isso pra vocês, eu não queria influenciar isso de alguma forma, mas foi isso que me levou a descobrir a traição. Era uma segunda-feira, bem no começo da tarde mesmo. Eu tava na casa da minha mãe, ele tava na nossa casa, dormindo. E, gente, eu fiquei, desde a hora que eu acordei, eu acordei muito esquisita, acordei com um mau pressentimento, muito estranho. E eu pedi pra moça que trabalhava na nossa casa pra que ela me avisasse quando ele acordasse. E ela avisou. Depois de um tempo, essa intuição só gritando mais, sabe? Foi muito estranho, muito louco mesmo. E eu comecei a rastreá-lo. E ele tinha acabado de sair de casa. Quando ele foi saindo, e indo em direção ao destino dele, eu percebi que era totalmente ao contrário dos lugares que normalmente ele ia. Então eu comecei a estranhar já. E quando ele parou, foi pimba, assim, já dava pra ver. Eu coloquei lá no Google Maps, nas fotos, e já apareceu o motel que ele tava, o endereço certinho. E na hora eu só pensava que eu queria ir pra lá, que eu queria ir pra lá. Eu queria ver com os meus próprios olhos se realmente o que eu tava vendo tava realmente acontecendo, sabe? E sim, ele teve a coragem de fazer isso comigo. Dessa vez, na minha opinião, foi muito pior, muito mais difícil. Mas eu precisava, acho, passar por isso. Infelizmente, eu não desejo pra ninguém. Mesmo que eu passei, vocês não fazem ideia do quão difícil foi passar por algo assim. Mas acho que só vendo pra você realmente crer o que você não queria acreditar há muito tempo, sabe? E eu fui, fui ao motel com a minha mãe. Foi a única coisa que eu pensava, eu queria que ela fosse comigo. A gente entrou, eu vi o carro dele, exatamente como falaram. Eu parei, liguei, 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 liguei. Ele não me atendia, não me atendia. Até que uma hora, um carro com uma moça passou. E eu já olhei pra ela e eu já sabia que era a pessoa. Eu já sabia. Então, assim, eu olhei e falei, mãe, é essa menina que ele tava, com certeza. E o que eu... Eu lembro que eu falei assim pra minha mãe, mãe, talvez ele tenha descoberto e tá dentro do carro dessa menina. Então, se a gente não sair agora de dentro desse motel, a gente não vai... A gente vai perder ele, tipo, o rastro dele, né? Então, vamos saindo. Foi só eu sair com o carro, assim, de perto do carro dele. Que eu olhei pro retrovisor e ele tava correndo, assim, em direção ao carro dele. Eu saí do carro correndo também. E eu olhei pra ele só... E eu, gente, eu só conseguia falar, você tem noção do que você acabou de fazer? Você tem noção do que você acabou de fazer? Porque era, assim, a adrenalina tava, assim, num nível, assim. Gente, eu não conseguia acreditar. Mesmo vendo, era muito difícil. Foi muito louco, foi muito difícil ver tudo aquilo. Mesmo, assim. Mas, aqui estou, firme e forte. Passou-se mais de duas semanas e passou. Foi bom. Eu vou falar pra vocês. Eu agradeço tanto a Deus. Tanto. Por eu ter passado por isso. Porque eu precisava disso pra conseguir me libertar dessa relação. Porque eu sei que eu sou muito melhor sem ela. Mas, mesmo assim, eu não conseguia ficar sem. E agora eu consigo. E agora eu sou forte. E é por isso. Eu venho aqui pra falar pra vocês. Se vocês passaram ou passam por isso. Sejam fortes. Porque a gente merece muito mais do que isso, sabe? Eu mereço muito mais do que isso. Eu sempre fui uma... Uma mulher incrível. Eu sempre dei de tudo. De mim. Num relacionamento. Então, eu sei que eu mereço ser feliz. Eu sei que eu vou achar uma pessoa que vai valorizar isso. Que vai me dar o que eu mereço, sabe? E é isso, gente. Um beijo pra vocês. E não sei se eu vou falar mais muito do assunto. Mas... Tá aqui o meu relato de tudo o que aconteceu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.